Vem aqui então seu corno, vamo lá, vixi, vou fudir daqui, e aí guys, retornamos aqui, Xiao e sua turma se aventurando em economia na terra oca, vamo lá, eu odeio esses corno velho, na moral, os piores desses aqui que tem, é os Hydro, esse cara é muito chato, na moral, quando tem um Hydro e um crio junto, meu deus, é o diabo, na moral, vamo lá, sei que eu demorei um tempinho pra retornar, mas é isso aí, ontem teve o vídeo do evento lá, que tá muito top, na moral, eu adoro aquele evento, e hoje retornamos ao Xiao e sua turma na terra oca, vamo lá então, né cara, vamo ver até onde a gente vai, não sei se terminamos hoje, mas vamo lá, faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente o que tava acontecendo aqui, mas eu sei que a gente tá indo pra aquele lugar lá, beleza, eu não sei como que eu tô conseguindo evitar tanto spoiler de economia, que já faz, já faz, já faz um tempo que saiu, mas vamo lá, ali tem um desafio, não sei se eu faço, cara, eu vou fazer, eu vou fazer, vamos ver o que que dá, eu acho que é onde pegar partícula, é porque cada símbolo desse aqui tem uma coisa, vou esquecer de pegar partícula, é isso mesmo, vamo lá então, peguei todas as partículas, ah, aqui, cara, depois de tanto tempo, finalmente, estou me acostumando a jogar com o Xiao, e é bem difícil de acostumar, cara, na moral, não imaginava que ele ia ser tão menos assim, não? é, a maior dificuldade que eu tenho com ele ainda, é os pulos, ó, tem uma conquista, a maior dificuldade que eu tenho é os pulos, mas, é, é a vida, né? vamo lá, já vi um Pyro ali, ah não, ah não, cara, vocês são muito chato, eu vou pegar um, um escudinho aqui, que como eu já disse no vídeo da Bújula do Goro, se não vir, vai lá ver, é, quando você luta com o Goro, ele fica puxando os, os cristais pra você, o que é muito bom, caso você precise ficar seguro, vamo lá, eu tô usando os ataques normais do Xiao, porque eles são mais rápidos, mesmo assim não deu tempo, Jesus, cara, eu odeio esses caras, é que eu devia tá com mais elemento também, né, eu que sou louco, que tô louco aqui, é que eu tô com o meu time de farmar amizade, eu ainda vou fazer um vídeo sobre farm de amizade e tal, é bem legal, e se tem alguém capaz de falar sobre farm de amizade nesse jogo, esse alguém é eu, confia, fonte, isso aqui é tua fonte, aí, precisava de fonte, essa é tua fonte, pronta, eu acho que vou fazer um vídeo comentando sobre como que, quais que são os métodos assim, mais eficientes e tal, pra farm de amizade, que são os que eu uso, e talvez eu faça assim, deixa aí nos comentários se, se você tem interesse, vamos seguir o Sili, é foda que o tipo de vídeo fica gigante, porque boa parte do bagulho é eu perseguindo Sili, é eu abrindo baú, tá ligado, mas eu tô achando muito legal, cara, é pra eu entrar aqui, ah, que da hora, cara, ô Sili, volta aí meu patrão, aqui é o bagulho dele, ele tá vindo, é, ele tá, né, ah, ele tá, o que é aquilo ali, mais um, mais um Sili, rapaz, ô, maravilha, ganhei mal uma conquista, é por isso que, que às vezes demora, mas vamos lá, perseguindo mais Sili, onde você vai, é divertido, eu tinha saudade desses Sili aqui normais, e na Zuma não tem muitos, tem mais aqueles Sili Electro lá, que são os, uns flash do caralho, você ativa eles, ele sai correndo, você, às vezes nem consegue ver pra onde que o bicho foi, e eu gosto muito desses aqui, eles me passam um sentimento assim, de tranquilidade, sabe, me lembra, começo do jogo, um monte de start, que era muito tranquilo, então, é, é um sentimento bom, tá, por aqui ainda, eu não sei, por onde que é pra eu ir, cara, eu vou chutar, que é por aqui, tem mais um ali, padrão de chave, eu peguei isso aqui sem querer, então eu vou marcar aqui no mapa, porque depois eu vou voltar pra, pra pegar, deixa eu marcar aqui, padrão de chave, isso aí, vamos lá, vamos prosseguir, achei que eu tinha caído, meu Deus, esse jogo gosta, me dá um susto, marco ali, porque depois eu, eu, tipo, sigo, tutorial, daí, como é um coletável, provavelmente tem mais, porque ó, tipo esse ícone aí, provavelmente todos esses negócios, é um desses, então, em vez de ficar perdendo um tempo procurando, eu vou usar um guia mesmo, que é mais fácil, vamos lá, isso é muito fácil, velho, na moral, tem aqui mais um, isso aqui é o farm de gema, viu, a gente só farma gema quando sai, quando sai mapa novo no jogo, tá ligado, tá aí agora, pra lá, beleza, não, achei que eu tinha duas cargas, meu Deus, achei que eu tinha duas cargas, quase que eu caí pra morte, ali tem mais um, mas aquele ali, eu acho que, ah não, eu tô com o gorô, boba caralho, né, eu ia falar, aquele ali, eu acho que é de tiro, então não ia dar pra fazer, mas eu tô com o gorô, então, então deve dar, vamos ver, é, de tiro é quando tem essa, esse alvo, vamos lá, aqui, ah, lá, não, é, jogar com a arqueira no celular é difícil, gente, viu, meu Deus, cara, vamos lá, agora, até consegue, não, 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 vamos de novo, vamos de novo, paciência, né, paciência, eu vou começar lá por trás, já, vai, mais ou menos, assim, aí, esse aqui, vai ser mais ou menos assim, então, não, tá aí no ponto mesmo, é porque tem a caída, né, mas eu acho que como já tá caindo, aí não faz tanto efeito, fuck, caralho, como assim, gorô, teu skill não causa dano, não, causa até onde eu sei, cara, por que que não ativou, o bagulho ativou literalmente em cima do negócio, bom, fazer o que, né, e não dropou nada, é isso mesmo, não dropou nada ou não carregou ainda os drops, não, não dropou nada, ah não, caramba, não tinha carregado, meu Deus, que susto, que susto, mano, achei que eu ia perder tudo, que que é isso, mano, eu não lembro se eu já vi algum desse, eu acho que já, acho que já, mas eu não me lembro, faz tempo que eu gravei as outras duas partes, então, é, e eu não voltei pra cá depois, eu só tô vindo pra cá em vídeo, por isso que eu tô fazendo tudo, ah, pronto, vem cá então, teu corno, quero ver, aqui ó, vral, vral, pior que se eu tivesse pulado, eu conseguia neutralizar ele, velho, vamos, vem, já é grande, mas tu não é dois, ainda, não, aí eu ia ter que tá mais alto, pra pegar na cara dele, eu tô sem, eu tô sem build, na, na ondinha aqui agora, porque, eu, tava compartilhando os artefatos do Albedo com ela, né, ainda não consegui artefatos bons pra ela, e eu coloquei os artefatos no Albedo de novo, porque depois eu vou, eu vou tentar fazer o abismo, e tipo, o que eu faço de abismo, cara, é tipo assim, eu chego, vira o abismo assim, beleza, virou, mano, eu vou lá, eu arregaço, piso 9 ou 10, aí eu vou embora, e nunca mais quero encostar naquele lugar, mano, eu não sou louco de ficar, perdendo meu tempo com, com piso 11, velho, piso 12, que que é isso, mano, fala que nem gente, esses lugares nem é lugar de verdade, não, 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 parou, mano, a trilha sonora desse lugar é muito linda, é foda que tipo, não toca em todo momento a trilha sonora, então é meio foda eu deixar só a música do jogo, aí eu acabo colocando a musiquinha do Persona, é realmente bem zoado deixar vários momentos assim, em silêncio, tá ligado, vamos lá, vamos lá, aqui, 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 Tu não morre, não. Jesus Cristo. E por que tu pode ter nível acima de 90 e eu não? Explica essa aí. Ô, miroé. Vamos lá, vamos pro processo, hein, cara. Vai, pronto, pronto. Parou o drama. Parou o drama. Parou o drama. E, ó, para o drama, para a música. Pra você não parar a música, porque eu tô com a musiquinha do Persona por cima. Mas, pra mim, para. Eu deixo a música da trilha sonora baixa aqui, pra eu poder ouvir, pra não atrapalhar no áudio quando eu coloco na edição por cima. E para, tá ligado? Tá um silêncio aqui pra mim agora, uma tristeza. A trilha sonora das batalhas é muito boa. Opa, mais um. O celular já tá começando a travar. Porque eu tô rodando com um gráfico muito alto, tá ligado? O mais alto que tem. Que é pra ficar bonito o gráfico, tá ligado? Já não, capaz. Vai colocar o gráfico pro mais alto que tem, pra não ficar bonito. Vai pra ponte quebrada na frente da Dainish Mikoshi. O que é Dainish Mikoshi? Vamos lá. Eu vou seguir esse corno aqui. Vamos lá, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cara, agora tá tocando uma musiquinha aqui e é linda. Antes de ir pra essa Dainish Mikoshi aí, eu vou lá pro TP ali em cima. Vamos lá. Só deixa eu pegar uns bagulho aqui. Nossa, o celular já tá travando pra caralho. É foda. Vou ter que mandar ele pra resfriar. Eu tava pergunsando em comprar um daqueles cooler de celular, tá ligado? Só que... É... Eu não sei como é que ficaria o áudio daí. Porque... Até onde eu sei... Que porra é essa aqui? Eu até me perdi aqui no papo. Mas o que caralho seria isso? Depois eu vejo. Tipo, até onde eu sei... É... Faz barulho. Bastante barulho. Eu só vi um daqueles na vida, né? E ele fazia bastante barulho. Então eu presumo que... Ao menos quase todos fazem bastante barulho. Eu não tenho como provar isso. Porque eu não tenho nenhum. Era com um amigo meu que tinha e... O dele fazia bastante barulho. Então, eu imagino que todos fazem. Provavelmente não. Provavelmente tem alguns sim que não faz barulho. E tal. Ou faz pouco barulho. Mas... Deve ser um rim e um olho esse negócio. Então eu vou ficar assim mesmo. De vez em quando eu coloco o celular pra dar uma resfriada. E tal. Eu começo a soprar ele. Em momentos que eu posso cortar o áudio. É... Ou eu coloco ele na geladeira mesmo. E ajuda, tá ligado? Não é prejudicial, assim. Porque... É pra resfriar. Qualquer eletrônico. Quando você resfria ele... Ele vai ter um desempenho melhor. Vamos lá. Cara, é foda que tudo aqui na Zuma dá baú comum, tá ligado? Dá baú comum. Daqui a pouco eu tô lá enfrentando... Sei lá, mano. Oceanid aqui pra pegar um baú comum. Vamos lá. De vez em quando tem uns baúzinhos aqui um pouquinho melhor. Tipo esse. Vamos. Vai lá, meu amigo. Pode morrer. Pode morrer. Pode morrer. Precisa... Não precisa esperar o Shell, não, cara. Ele morre sozinho depois. Vamos. Isso. Pronto. Foi. Ai, que bonitinho. Morreu, cara. Viu? Não era tão difícil, cara. Você não precisava enrolar tanto tempo, assim. Nossa, esses baús dão coisa pra caralho, hein, velho. Nossa, eu vi ali o sigilo elétrico que veio. Cara, e aquela loja de sigilo de Inazuma? Jesus Cristo, velho. O bagulho não tem um protótipo de arma? Que broxante, mano. Que broxante. Tá, imagino que aquilo ali, então, deve ser o Dainish Mikoshi, né? Já que tá apontando pra aquela direção. Que é a ponte quebrada na frente do Dainish. Ou não é o Dainish Mikoshi. Bom, é possível que a frente dessa poeja seja pra lá, né, mano? Pra lá. É possível. Talvez não seja. Mas talvez seja. Vamos descobrir. É sério, eu não tô levando muito esporte. Tipo, tudo que eu vi... Que porra é essa? Que que é isso, mano? Ó, 10k. Ajuda. Tô precisando. Tudo que eu vi, assim... É basicamente os leaks iniciais. Que eles não mostram nada da história, né? E... Os que eles falaram na live. E muita pouca coisa aqui estão postando, assim. No máximo são uns prints, assim, e tal, assim. Vamos falar com o cabra aqui. Ah, tá trancado o bagulho aqui. Que porra é essa? Estranho. Pô, eu não lembro que voz que eu dei pra ele, então. Esse tipo... Ah, você está aqui? Permita-me te ajudar a derrubar essa barreira. Poderia me passar a rédea dourada? Ah, de repente eu tenho algumas dúvidas. Ah, ainda tem dúvidas sobre mim? Então, hein, Joe. Você não acha que é meio rápido demais? Ah, qual é? Agora você está sendo rude. Embora imagina que... Ver um pesquisador literário pulando por aí todo feliz é algo raro? Mas vamos lá. Eu não menti pra você antes, né? Bem, isso é verdade. Não teríamos encontrado a rédea dourada sem sua ajuda. Digo, isso definitivamente parou esse papo de vilão, mas... Ahá! Só eu posso te ajudar agora. Você pode colocar a espada no meu pescoço? Ou quando na última vez que você não me bateu? Pode bater agora. Ele tem cara de vilão, sim. Mas ele é NPC demais pra ser vilão. Talvez ele seja. Talvez ele seja. Um mensageiro Fatui. Vai saber. Mas assim que você terminar com isso, eu gostaria que você confiasse em mim. Se não nenhum de nós... Vamos entrar no Daenish Mikoshi. Você é do tipo que gosta de apanhar ou coisa parecida? Então, né? Temos um... Um menbeidou aí, cara. Meu Deus. Não que Paimon vá fazer isso. O que você acha, Aether? Ah, peraí que eu tô enrolando as mangas aqui. É, peraí. Só um som... Calma aí, pô. Calma aí. Tá trollagem, pô. As câmeras ali, ó. Sou muito sensível à dor, sabe? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pare de assustar ele. Apenas entregue logo a ele a rédea dourada, Aether. Muito bem, agora permita-me te ajudar a derrubar essa barreira. Por favor, fica pra trás, aí. Essa é minha primeira vez, afinal de contas. As coisas podem ir mal. Nunca se sabe. O que pode acontecer? Por exemplo, a explosão pode lançar a gente em um abismo sem fim, ou talvez o ar fique irrespirável, ou quem sabe um dragão, um guardião gigante possa sair nos atacando daí de dentro. Ou eu talvez acabe sendo amaldiçoado em algum tipo de monstro que cospe fogo. Ah, esse é meio assustador. Eu não duvido, eu não duvido. Se ele virar um bicho que cospe fogo agora, eu vou... Não, não. Tá, ele não virou ainda. Ele não virou ainda. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu tenho que admitir que abrir as ruínas antigamente pela primeira vez... Não, pera. Que abrir as ruínas antigas pela primeira vez na minha vida foi super emocionante. Assistir aquela barreira enorme desaparecer realmente te dá aquele tipo de sensação que você tem ao queimar uma biblioteca enorme, sabe? Hum, isso parece perigoso. Você tem certeza que é um pesquisador? Claro, mal posso esperar para investigar o interior da Inishimikoshi. Me pregunto... Me pergunta... Me pregunto que tipo de livros antigos vão me encontrar por lá? Bem, deixe-me ir primeiro. Se você encontrar um tesouro, vai em frente e pegue-o. Tô vendo ali um tepeca nisso sim. Ah, não dava só por ter, sei lá, mandado em volta aqui. Eu devia ter testado isso. Foi meio burro. Admito. Não, quero passar pelo caminho normal, Shell. Para de travar. Eu abri o bagulho, eu vou passar por aqui, cara. Tô nem aí. Vamos lá, ativar o tepeca. Essa marca aqui, velho. Esquisito. Bom, vamos lá. Aqui, ativo. Baú por aqui, baú, baú, baú. Não. Oh, o que que é isso aqui? Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Deixa eu matar esses cornos aqui primeiro. Se eu não atrapalhar. Eu vou fazer um bagulho. Eu não sei se eu tô louco. Provavelmente eu tô. Mas calma aí. Só um segundo. Isso aqui. Eu tô muito louco. Cara, eu não tô louco. É a lança do Shield. Olha isso. A lança do Shield, cara. Meu Deus, cara. Que foda. Os caras têm umas lanças do Shield de pedra. Confirmado. Shield de gel chegando no jogo. Que foda, cara. Que foda. Então, tipo... Realmente. A gente sabe que o Shield, ele aprendeu várias paradas, assim, no abismo e tal. E incluindo o Fall Legacy, né? Que é o legado infame. E... O Fall Legacy é a... Essa forma aqui. Cara, ele não crita. Às vezes ele crita, tá? Ah, não. É que esse bicho tem resistência à Hydra. Esqueci. E eu aqui todo tipo... Caralho, mano. O cara não crita. Tipo, o Fall Legacy, que é essa transformação aqui que ele usa as adagas. É parada do abismo também. Então, ele... Caralho, aqui realmente é... Bom, tecnicamente, né? Aqui é debaixo da terra. Então, dá pra considerar mais ou menos que aqui é parte do abismo. Que foda, cara. Que foda. De certa forma, assim, né? Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá. Aproxime-se. Não me desespera, meu FPS. Espera aí. Daqui a pouco nós brincamos. Ó. Vamos aqui. Aí aqui a gente coloca assim, ó. Bem brabo mesmo. Só pra poder curar um pouquinho aqui. E daí a gente vai aqui, ó. Vral e Vral. Cara, Shell com Healer é outra história, né? É muito mais eficiente. Eu tentando rodar Shell sem Healer. Não dá, velho. Não dá. A Kiki, ela serve bem. Porque ela cura na skill padrão dela. A Barbara também serviria. Mas o Bennett é bom porque ele buffa muito também. Então, seu Shell vai dar muito mais dano. Mas. Dá pra improvisar. Olha lá, mas está toda... Do Cobrudo. O Ourobaache. Eu acho que é o Ourobaache, né, mano? Não deixa eu passar. Tristeza profunda. E aqui? Quem que eu tenho que matar pra pegar essa boa? Todo mundo, né? Eu sei. Jesus Cristo, irmão. Cês não conseguem parar com isso. Por um segundo. Não. Mano. Tipo, literalmente, cara. What the fuck, irmão? Custa parar quieto? Aí, vai. Vão congelar todo mundo. Aqui, tudo também, cara. Tudo também. Só os corno congelado. Vamos. Uh, rapaz. Eu quase nunca uso a ult do Shield depois de pegar o... O R5 do... Do Hamayumi. Mas... A ult dele é muito boa. É. Foda. Não, cara. Pega com isso. Pega com isso. Isso é um desgraçado. Mano. Esses bichos... Bicho inicial, cara. Para com isso. Não aguento mais. É sério. Vem, então. Vem. Para com essa porra, mano. O bagulho tá chato já, velho. Para com isso. Se esse cara fica rodando, não tem o que fazer, tá ligado? Não existe iframe nessa. Todos os outros bosses, assim. Boss, entre aspas, né? Esses inimigos menores, assim. Que dá para considerar quase como que mini-boss, assim. Todos eles têm uma... Um iframe, assim. Tipo, alguma coisa, assim. Para você desviar. Esses não. Esses são naturalmente corno. Não tem o que fazer, velho. É tipo, tu que se vire. É problema seu. Você tá apanhando. O jogo fala. Eu não ligo. Se vira. Se vira. Você precisa de um personagem de escudo que tenha um escudo foda. A ponto de aguentar tancar tudo isso, tá ligado? Todo esse dano. Não existe isso. Eu dei conta de errar o tiro, hein? Vem cá, então. Vem. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Congela aí. Congela aí, patrão. Congela. Nossa, já acabou o E da Kiki, velho. Corou metade da vida do Shield. Ah! Eu tenho que buildar melhor esse Kiki, cara. Vou pegar uma Kokomi. Eu tava cogitando até atirar na Kokomi, cara, mas... Ela vai vir junto com a Yai. E aí, sabe? Não vale a pena. Que a Yai, ela é minha wife desde a época que eu jogava Honkai. Vamos lá, velho. Eu não passei por aqui. Como que eu não vi esse cara? Vamos. Não é mais rápido aí. Tipo, beleza. É tranquilizante. Mas é lento. É lento. Só que eu ainda prefiro esses Do que os de... Os... Os eléctros de Nazoma. Aqueles lá são um porro, velho. Esse bicho é muito rápido. Tem que ser balanceado. Não pode ser muito... Muito lento. Mas também não pode ser rápido igual aquilo lá, velho. Aquilo lá não dá, não. Vamos. Vamos. Esse aqui não é aquele lá que deu... Ué? Tinha um outro igualzinho esse aqui que me deu 10 contos, velho. Eu tô ficando louco. Não era parecido com isso? Bom, sei lá, velho. Tanto faz também. Onde que é pra ir? Aqui? Se tem inimigo, provavelmente é caminho. Ou provavelmente eu tô muito perdido. É um dos dois. Ou é caminho ou eu tô perdido. Que isso? Ele deu a animação de ativar e não ativou. Não, eu não tô louco, né? Eu vi ele dando a animação ali. Vamos. Vamos. Vem cá, amigo. Vamos lá, vamos. Vamos, cara. Vamos. Meu Deus, velho. Eu coloco pra curar e eu saio com menos vidro do que eu tava. Caramba. Aqui tá precisando de um rework bravo aqui no meu time, velho. Na moral. Bom, em todo caso... Opa. Desafio? Eu não resisto, cara. Eu não resisto. Não adianta. Onde é? Aqui. Aqui. Sobe. Opa. Opa. Aqui. Aqui. Vem. Ah, ficou um ali, velho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aê. Onde ficou o baú? Deve tá lá em cima. Já vou pegar. É, ficou lá em cima mesmo. Já vou pegar. Só vou... Pegar esse aqui primeiro. Mas por que que tem esses ícone, velho? Eu não entendo isso. Eu sou burro. Eu sou um aluno de ensino fundamental, cara. Eu não entendo. Eu estou no primeiro ano. Alguém me explique como se eu tivesse cinco anos, porque eu não compreendo. Eu acho que quando eu tinha cinco anos eu era mais inteligente do que eu sou agora, na verdade. Vamos. Morre. Patético. Vamos lá. Ah, é? Pra quem não tem o Kazuha? Isso aqui é a melhor coisa do Kazuha. Nossa, isso aqui ajuda demais, cara. Tu não tem noção. Só quem é bem Kazuha sabe qual que é a emoção de você pegar algum item. Tipo assim, na beiradinha, o item tá caindo E você vai lá e faz assim E puxa ele pra cima Cara, isso é muito bom Na moral, velho E o vento parou? Tá bom então, né, velho Não tem mais corrente de vento Acontece, vamos lá Não, não é Não é caramba, velho Deixa eu esperar carregar aqui de novo Aí, vamos Isso, certinho Como que alguém faz isso aqui sem ter kazoo, cara? Meu Deus Vamos O baú de lá de trás Isso, finalmente E agora, caralho, velho Isso aqui me lembrou muito Assassin's Creed agora Já tava me lembrando Mas, cara, isso aqui é Atlantis total Ei, aqui, venham Angel está gritando conosco dali de cima Dali onde, pai? Onde você está, Angel? Apareça Aparece imediatamente Ah, vou ter que fazer parkour aqui Como que joga esse jogo sem kazoo, cara? Não aguento mais depender do kazoo pra tudo nesse jogo Vamos lá Estive esperando por vocês Agora você controla o centro de economia Não, do reino de Byakuya Aqui, tente tocar nesse dispositivo Aposto que será uma experiência e tanto Meu amigo, isso vai travar meu celular inteiro Então espera aí o momento que eu já volto Tá, agora sim Celular resfriado Vamos lá ver o que isso aqui faz Tenho certeza que meu celular ia explodir, cara Se eu ativasse aquilo ali Jesus Cristo, velho Meu celular ia dar pra fritar um ovo Que foda Eita, pelo É um fantasma É um fantasma Qual é, Angel? Você assustou, pai, irmão Mais do que esse sujeitinho fantasmagórico aqui Mano, a gente acabou de sair da Iletsurumi, tá ligado? Então Não faz muito efeito em mim, cara Fantasma O que é fantasma? Inclusive, Iletsurumi chato pra caralho, mano Não recomendo, não Não recomendo É bem que eu não fiz vídeo, velho Bagulho chato, velho Não gostei Se você gostou, beleza Eu não gostei Pessoalmente Achei bem paia, mano Na moral Eu Desculpa Eu tô bem agora Talvez O reino de Byakuya Ele Sabe, ele foi um reino de submundo, assim E às vezes ele projeta sombras do passado Baseado nas resquícios Dos pensamentos Embora suas histórias tenham terminado Quem eles eram naquele momento foi capturado e mantido Eles podem até mesmo interagir com você As emoções tão poderosas são chamadas de Pecados de Tokoyo Hum Pecados Por isso, esses fenômenos únicos das linhas de lei são conhecidos como sombras pecaminosas Ou sombras de Tokoyo Então minha forma atual Será visível para heróis futuros também É bom saber disso Acho que eu não preciso ficar nervoso no fim das contas, não? O futuro El vai agir baseado nas memórias do eu atual Mas Ainda estou nervoso Mas o que? Você tá falando? Ah Parece que nossos heróis chegaram Olá Meu nome de Watatsumi é Aru E meu nome original do reino de Byakuya É Argos Caralho, mano Então Isso eu lembro que eu comentei Sobre línguas diferentes assim Traduzidas em katakana Tipo Aru seria tipo Arguso Tipo Arugos Que seria uma forma japonesa de falar Então realmente Argus é um nome grego, tá ligado? Argus é um nome grego Então Aparentemente a cultura aqui Porque na Grécia tinha muita parada de De estátua também Então Provavelmente a cultura daqui Era uma cultura meio grega É baseada na Grécia E daí quando eles foram pra superfície Que era baseada no Japão Tiveram que adaptar as suas paradas Então Que da hora, velho Da hora Eu queria uma região assim Baseada na Grécia E sabia que não ia ter Porque pelo que a gente já sabia De Teivate Não tinha nada baseado em Grécia Mas Tem Tem economia Que da hora Terra Terra oca aqui É a Grécia Que da hora Estou encarregado de explicar O próximo passo do julgamento Que é de recuperar a rédea da ressurreição E demonstrar nosso direito real Sobre essa terra A rédea da ressurreição É um tesouro nacional Que pode ser usado Para comandar os espíritos Do mundo inferior Para que falhem E elas são feitas do mesmo material Que o da Inishimikoshi A rédea deve ser usada Junto com a rédea dourada Como seu núcleo Dessa forma Você precisa encontrar Outros três fragmentos Ah E se você estiver Outras perguntas Sinta-se livre Para perguntar Acredito que Minha essência espiritual Residual Deva ser capaz De responder Sua pergunta Ah Tem uma pergunta sim Meu patrão Então Você gosta de comer Caranguejo na manteiga? O que É isso? Hum Então você gosta De sashimi fresco? Hum Isso me faz lembrar Que Recentemente O Tatsumi Omikami Elevou a terra Acima Da superfície Da água Para nós Então devemos Começar a pescar Devemos poder Começar a pescar Em águas rasas A variedade De peixes Comestíveis Também deve aumentar Mas Sim Voltando ao assunto Os três fragmentos Foram escondidos Em três locais Chaves Em volta Do Dainishimikoshi Esses são O estreito O templo Da noite eterna E o coração Da serpente E quando digo Escondidos Eu realmente Quero dizer Escondido Os oficiais Encarregados De organizar O julgamento Fazem seu trabalho Muito bem Sem problemas Nós já lidamos Com vários Quebra-cabeças Complicados Antes, sabe? Se você Ver o altar No coração Da serpente Talvez você Queira procurar Meticulosamente Por pistas Por lá O gibashi Passou Todo dia Colocando Vamos lá Gibashi Ah Que? Que lê isso? Ah Ketônios O corpo Especial De oficiais Os juízes Armados Do submundo Do reino De Byakuya Esses são Os gibashi Eles Possuem Distintivos Feitos De um material Especial Que pode Fazer Com que As almas Do reino De Byakuya Se revelem Isso Não soa Nem um pouco Com o nome Vindo de Inazuma Ah Bem A ilha O Tatsuma É um produto Da guerra Dos arcontes E antes Disso As histórias Do reino De Byakuya Estão repletas De nomes Como Abrax Como Abrax Espartacos Quetônios Gigantes E outros Assim Cara Realmente Então Realmente O bagulho Não É nada Nada Japonês Tá ligado Caralho Mano Que Que da hora Então É essa Cultura Humana Que os Emissários Divinos Não Interferem Tanto Ah O que você Disse Nada Só meu Hábito De ser Um rato De biblioteca Continue Estudando Argos Escutando Argos Ah Sim Agora Que a noite Eterna Chegou Todos Em economia Irão Demonstrar Uma parte Diferente De si Você deve Encontrar Várias Ilusões Em seu Caminho Mas Elas Não São Exatamente As mesmas Que a Minha Do ritual De ilusões Essas Pessoas Foram Escolhidas Pelos Príncipes Imortais De economia Devido As suas Emoções Poderosas E sua Transgressão Resultou Na criação De uma Ilusão Elas São Que os Chibachere Chamam De sombras De Tokoyo Mas Tenham Em mente O princípio De conhecer O pecado E se livrar Dele Não Conte A elas Que elas São Ilusões As outras Ilusões Não São Como Eu No momento Em que Elas Perceberem Que são Sombras De sua Antiga Existência Elas Irão Desaparecer Então Esse lugar É bem Misterioso Por outro lado Nós Habitantes De Encanomia Já estamos Acostumados Bem Boa sorte Para você Bem Estarei aqui Esperando Por boas Notícias Suas Tchau Tchau